Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalhas tiradentes ao doutor José Alberto Simonetti, presidente da OAB Nacional, doutor Paulo Victor Lima, corrigidor-geral da OAB e homenagearemos com o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, presidente da OAB RJ. Solicito ao cerimonial que conduz os homenageados até a mesa de honra. Nesta ocasião serão agraciados com moções de aplaudos e congratulações dos presidentes das subseções da OAB Rio, devidamente acomodados nas primeiras fileiras do plenário. Convido ainda para compor a mesa, doutor Felipe Santa Cruz, membro honorário vitalício da OAB. Convido para estar conosco, doutor Cisleys Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Convido o subprocurador-geral de Justiça, nosso amigo doutor Eduardo Lima Neto, para estar conosco aqui. Convido para estar conosco a deputada estadual, doutora Marta Rocha. Convido para estar conosco, e ocupando a tribuna, deputado estadual Max Lemos. Fará também uma homenagem. Obrigado. Convido para estar conosco também, a tribuna, o deputado estadual Noel de Carvalho. Deputado Samuel Malafaia, se encontra? Já esteve aqui. Ok. Deputado Elio Amarco Elio. Estão conosco também, nesta manhã, a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB. Doutor Alexandre Schini, juiz de Direito. Carlos Alberto Direito, presidente do Tribunal de Ética da OAB. Cláudio Golar, presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. Fábio Nogueira, diretor do Departamento de Apoio às Subsessões. Flávio Willemans, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Fernanda Totman, conselheira federal da OAB. Dr. Luiz Felipe Salomão, procurador-geral da OAB. Fred Mendes, diretor tesoureiro da CAARG. Marcelo Aida, secretário municipal de Defesa do Consumidor, OAB, de Niterói. Doutor João Bosco, procurador-geral da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Marisa Gaudio, presidente da Caixa de Assistência da OAB. Peço que todos se coloquem em posição de respeito para que possamos ouvir o hino nacional. Marisa Gaudio, presidente da Caixa de Assistência da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Marisa Gaudio, presidente da Caixa de Assistência da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Conseguimos conquistar com o braço forte Vende o seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, cada cada salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sente o formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos limpos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Estamos conosco também Dr. Hilário Franklin Nossa Nova Iguaçu Nossa Baixada Fluminense presente Hoje é um dia de festa para o parlamento fluminense Mais uma vez homenageamos uma das principais instituições Que em seus mais de 90 anos de existência Atua em defesa do Estado Democrático de Direito Das garantias condicionais E pela independência e valorização da advocacia A Ordem dos Advogados do Brasil fez e faz história Sendo protagonistas em diversos momentos cruciais A construção de um Estado livre e constitucional Não é coincidência que diante de tantos ataques à nossa democracia A nossa Constituição cidadã, às instituições A OAB se faça cada vez mais necessária e presente tanto no cenário nacional Quanto através de suas 63 subseções instaladas nos diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro As quais rendam homenagens em forma de moções e aplausos aos seus respectivos presidentes A história da OAB é também a história da luta democrática no Brasil A instituição atuou energicamente contra os desmandos do Estado Novo em 1937 Durante a ditadura cívico-militar brasileira Foi uma das mais vigorosas vozes da resistência institucional ao regime Homenagear a Ordem dos Advogados Passa pelo reconhecimento àqueles que se dedicam à sua organização, coordenação e representação Nesse sentido, me sinto orgulhoso de entregar ao Dr. José Alberto Simonetti O nosso querido Beto Simonetti, presidente nacional da OAB A maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes Renomado e combativo criminalista Tem nome na advocacia e história junto à OAB Beto Simonetti exerceu o mandato como conselheiro federal Já tendo dirigido a Escola Nacional da Advocacia Também foi corredor-geral adjunto e ouvidor-geral Antes de assumir a secretaria-geral do colegiado Quando o nosso amigo presidente Quando a OAB foi presidida por nosso amigo Felipe Santa Cruz Tenho a honra ainda de conceder o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro Ao senhor Luciano Bandeira Arantes Presidente da seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil Por sua atuação na advocacia fluminense Luciano Bandeira iniciou sua trajetória na OAB em 2006 Tendo sido um dos fundadores e o primeiro presidente da subseção da Barra da Tijuca Após assumir a função de diretor tesoureiro da OAB Rio de Janeiro Acumulando o posto com a presidência da comissão de prerrogativas Nessa função aumentou o atendimento aos advogados E atuou em uma coordenação de trabalho em todo o Estado Em 2018, Luciano comandou a implantação da Casa das Prerrogativas Celso Fontenelle O maior equipamento já entregue pela entidade aos advogados e advogadas em todo o país Em seu primeiro mandato como presidente da OAB, 2019 e 2021 O doutor Luciano promoveu um ajuste nas finanças Criou um portal de transparência Estimulou políticas de igualdade de gênero Em defesa das cotas raciais Ampliou a oferta de serviços e da capacitação para a advocacia Em igual alegria, homenageio o jovem corregidor-geral da Ordem dos Advogados Seccional Rio de Janeiro Doutor Paulo Vitor Lima Criminalista atuante no Judiciário Fluminense E juiz auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro E dessa forma que afirmo aqui o compromisso desta Casa Com as mais fortes instituições democráticas brasileiras E o meu mais profundo respeito e admiração A Ordem dos Advogados do Brasil Parabéns Eu recebi pela manhã mais cedo, por volta de nove e meia O doutor Henrique Figueiras E ele ficou um pouco conosco no gabinete Mas ele tinha uma reunião importante E ele teve que sair Também está conosco o presidente da Amped, o doutor Cláudio Henrique Seja bem-vindo, meu irmão Também representando o doutor Rodrigo Pacheco Doutora Paloma Lamego Eu, primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos Dizer que é uma honra a gente estar homenageando os nossos aqui presentes Representantes da UAB E é isso Eu lembro bem ali da posse Doutor Luciano, lá no Teatro Municipal Quando faltou aquela Faltou luz Estava quente E eu lembro também que a gente falou Da UAB, que é a nossa guardiã Que está presente em todos os momentos difíceis da vida Das instituições brasileiras E é isso, mais uma vez, a nossa alegria Para nós Somos nós que estamos sendo Homenageados Então, muito, muito agradecido Por essa oportunidade Eu quero aqui abrir Para os presentes que queiram fazer uso da palavra Por favor Doutor Sidney Sanches Bom dia a todas e todos Saúdo a mesa Nas pessoas do deputado André Siliana Deputada Marta Rocha De antemão E falo aqui Além, na qualidade Evidentemente, de presidente do instituto Mas, antes de tudo Como um admirador Dos homenageados Uma felicidade Uma felicidade muito grande Para o Rio de Janeiro E para a advocacia As homenagens que estamos fazendo hoje E eu falo com Eu sou um grande admirador Não é um admirador qualquer É um grande admirador Falo primeiro aqui Do nosso batonier Do Rio de Janeiro Doutor Luciano Bandeira Cujo conselho Eu tive a oportunidade de integrar Na sua primeira gestão Enfim, depois me retirei Para assumir o papel Que hoje exerço Do Instituto do Seu Advogado Uma entidade muito parceira Doutor Luciano É um grande amigo da advocacia Tendo a sua gestão Comprovou o seu compromisso Intransigível com ela O Rio de Janeiro agradece enormemente Luciano o seu trabalho A advocacia do Rio de Janeiro Fluminense Idem Porque tanto o Luciano Quanto o doutor Alberto Simonetti Eles reúnem Algumas características similares Primeiro Uma grande capacidade De exercer a solidariedade Eu Como tive a oportunidade De acompanhar o primeiro O mandato do Do presidente Felipe Santa Cruz Enfim Também representando o Instituto Enfim Acompanhava A presidente Rita Cortez Que na época Exercia a presidência do IAB O Instituto tem Acento no Conselho Federal Tive a oportunidade De acompanhar A gestão Do doutor Felipe Santa Cruz E Naquele processo De transição Ouvi algumas vezes Essa qualidade Do nosso Batonia Nacional Do doutor Zé Alberto Simonetti De quanto ele é caro A qualidade da solidariedade Que também é cara Ao nosso Luciano Bandeira Mas E essa solidariedade Ela se deu Num momento Muito apropriado Enfim Num momento Onde Estamos ainda Diante de uma sociedade Partida Diante de um país Enfim Muito dividido Onde Sobre eles Recaíram Umas severas Críticas E muitas delas E a maioria delas Injustas Porque Eles tiveram a capacidade De não Se submeter A qualquer Discussão Que recaísse Sobre qualquer nível De proselitismo político E sobretudo A capacidade De suportar A intolerância Vigente De ambos os lados Com a finalidade De criar A grande ponte Que é a ponte Da solidariedade A ponte Da amizade A ponte Da inibição Da intolerância Que ainda Permeia o país Então A admiração Ela se dá Justamente Por conta Dessa gratidão Que todos nós Devemos ter A capacidade Que ambos tiveram Na construção De uma unidade nacional Enfim Seja no Rio de Janeiro Enfim O Luciano Dentro do seu papel Do Estado E você Beto Essa capacidade De E eu sei a quantidade De vezes Que foi testado Com relação a isso Então O momento Hoje é um momento De muita felicidade Porque se comprovou A necessidade Daquela postura Da postura Que foi tomada A postura Que é tomada Até agora Enfim Que não abriu mão Da defesa Do Estado Democrático Direito Não abriu mão Da democracia Não abriu mão Da defesa Das urnas Do resultado Das eleições Isso Não tem nenhuma Incompatibilidade Com o afastamento Dessas discussões Divididas Que tanto foram Prejudiciais ao país Então Felipe Santa Cruz No momento Da sua Despedida Ressaltou bem Cada presidente No seu momento Apropriado E não poderia Ter um presidente Nacional melhor Do que Beto Simonetti Nesse momento Tão conflagrado Do país Então fica aqui Antes de tudo Meu agradecimento Como advogado E reitero O meu agradecimento Como admirador De poder acompanhar Os dois trabalhos Tão proximamente É um privilégio Para nós E a segurança Para o Instituto dos Advogados Brasileiros De que as nossas instituições Que defendem A nossa classe Estão devidamente guardadas Devidamente defendidas E o país E as suas instituições E a defesa Da constitucionalidade Encontram-se Devidamente preservadas Parabéns aos homenageados Estendo a parecer Também A outro A outro homenageado O doutor Paulo Vitor Lima E fique certamente Com graça Todos esses elogios Que foram apresentados Parabéns Parabéns Deputados Pela 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 homenagem O Rio de Janeiro Agradece O Brasil Agradece Muito obrigado Com a palavra Doutor Felipe Santa Cruz Bom dia a todos Quero antes de mais nada Cumprimentar A deputada Marta Rocha Deputado Max Lemos Deputado Noel de Carvalho Ouvi aqui também O nome do meu querido Amado Eleomar Coelho Se despede Eu comecei As pessoas não sabem Eu vim morar no Rio de Janeiro Para minha mãe ser chefe de gabinete Do Eleomar Em 1986 Acho que o Eleomar E aqui quero fazer Essa primeira observação Honra e honrou a política Eu peço uma salva de palmas Ao nosso Eleomar Eu Presidente Eu sou um ótimo ex-presidente Eu digo que eu não fui um bom presidente Eu tenho duas qualidades Eu sei ser ex-presidente Porque eu não apareço Não dou trabalho E eu sei escolher sucessor Como se vê aqui São dois sucessores Que orgulhariam qualquer gestão Mas eu quero começar Falando ao presidente André Siliano E aí falo como cidadão do Rio de Janeiro A deputada Marta Rocha Minha querida amiga Agradecendo essa casa Hoje é uma festa da advocacia E aí me perdoe a arrogância Ao nosso querido procurador Uma festa da advocacia É festa da democracia A advocacia É a democracia Brasileira Personificada na sua profissão No seu dia a dia No seu esforço No seu sacrifício Na sua luta A história da advocacia brasileira É a história Da defesa da democracia E aí eu quero fazer aqui Em nome da minha família Da minha vida Um reconhecimento a essa casa O Rio de Janeiro viveu E aí quero aqui reconhecer O presidente André Siliano O Rio de Janeiro viveu um processo Deputada Marta Rocha A senhora foi expoente desse processo De um impeachment de um governador Governador no cargo Afastado O nosso estado do Rio de Janeiro Vive um processo histórico Eu às vezes Hoje mesmo Liguei a televisão de manhã E assisti um pouco desse processo De autofagia permanente O Rio de Janeiro meio que tem uma satisfação Na sua autofagia O carioca e o fluminense E comemora a própria autofagia Do seu estado E eu fui testemunha Como presidente da Ordem dos Advogados Do estado e do Brasil Da grandeza Da correção E do comportamento republicano Do presidente André Siliano Eu quero aqui começar a minha fala Dizendo que esta casa Todas as correntes dessa casa Comandadas por vossa excelência Comandadas por vossa excelência Foram fundamentais Para a transição Que nos levou A eleição Do último mês de outubro Esse estado Podia ter afundado De vez Na vaidade Nas ambições individuais E nós conseguimos Fazer essa travessia Basicamente liderados Pela capacidade de diálogo Da Assembleia Legislativa E do seu líder Então esse reconhecimento Eu sei que o seu mandato Se aproxima do final Infelizmente para nós Eu que sou seu eleitor Quero dizer Que esse reconhecimento Deve ser feito Por todo cidadão fluminense E quero por fim Por fim deputado Dizer ao Sidney Que as pessoas não notam Uma obra belíssima Que está sendo tocada Pela nossa querida Maria Lúcia Que vai ser O museu da democracia Aquele imóvel Que é a história do Brasil Como o Rio de Janeiro é Que é a antiga sede Da Assembleia Legislativa Vai se transformar Num museu Que vai contar A história da escravidão No Brasil A história da luta Pela liberdade A história de Tiradentes Que foi enforcado Naquele prédio Depois esquartejado A história da luta Do povo brasileiro É mais uma iniciativa Do presidente Adécio Siliano Que eu quero aqui de público Reconhecer e pedir um aplauso Que acho que é mais do que justo Meus amigos Eu não vou falar muito Eu só quero dizer Que o presidente Também acerta Nessa homenagem É eu escolher Três homenageados Um jovem Paulo Vitor Eu sou suspeito dos três Ele trabalha comigo É uma pessoa que Um jovem brilhante Merece essa homenagem Parabéns Não sabe a satisfação Que dá Quando a gente vê As novas gerações Chegando na OAB Porque a gente já não tem Mais força Para tocar muito Nesse trabalho Tem o nosso decano Pela barba branca A gente nota Que é o doutor Luciano Bandeira Pode não parecer Mas nós somos da mesma geração Eu sei que não parece Inclusive de faculdade Presidente É Vou pedir a certidão De nascimento dele Qualquer dia Mas o presidente Luciano Como dito aqui pelo Sidney Eu acho E eu defendo isso A vida inteira A ordem Primeiro ela é Essa corrida de revezamento mesmo A gente corre com o maior Com a máxima da nossa capacidade Depois torce para o próximo Correr mais do que a gente Até porque tem um leão Correndo atrás Tem que correr muito E o Luciano tem mostrado Permanentemente Essa capacidade De unir a advocacia Do Rio de Janeiro Essa Até quando ele é pessimista Ele está certo Às vezes ele me liga Mas ele é sereno Ele estava pronto Para esse cargo Eu só peço a ele Quero aqui fazer Esse pedido de público Que inaugure antes Do final do mandato dele A sede da subseção da Barra Que nós fundamos juntos E é o nosso legado De vida O terreno A prefeitura já acedeu Está pronto Para ser construído O dinheiro O Conselho Federal Ele está me lembrando ali Já foi remetido E eu quero Que todos nós Estejamos juntos Na inauguração da sede Sérgio Eduardo Fich Eu Eu não poderia deixar De homenagear E dizer que é o Rio de Janeiro Sinceramente Meu irmão Quem ganha o Rio de Janeiro Você vira um cidadão Do Rio de Janeiro O Beto é exatamente isso E a OAB tem que ser cíclica Sim Ai do Brasil Se fosse eu Nessa última eleição O presidente da ordem A gente poderia ter caído Numa guerra civil Eu acho que a OAB Tem o momento Do enfrentamento A OAB tem o momento De serenar os ânimos A OAB não é Um partido político A OAB não é Um sindicato A OAB Mais do que isso Na alma e no espírito Do povo brasileiro E a alma e o espírito Do povo brasileiro Nesse momento Exigiam da ordem Que ela fosse Fiadora e fiscal Do processo eleitoral E das urnas eletrônicas E esse foi o papel Do doutor Beto Simonetti Este é o papel Que ele tinha A desempenhar E meus amigos Esse papel Vale não uma liderança Mas vale Uma existência Por isso o Rio de Janeiro Hoje se engrandece Se invaidece A Assembleia Legislativa Está de parabéns Por transformar O nosso Beto Simonetti Em medalha Tiradentes Muito obrigado Com a palavra Doutor Eduardo Limaneto Bom dia A todas as senhoras Todos os senhores Peço permissão Aqui para Na pessoa do presidente André Siciliano Cumprimentar Toda a mesa Todos os queridos Componentes dessa mesa E também Aqui na pessoa Do Felipe Santa Cruz Representando A nossa cidadania E a todos os advogados Presentes E demais senhoras e senhores Aqui também Eu gostaria muito De ser breve Eu sei que essa cerimônia Normalmente é um pouco longa Mas eu não poderia Também me permitir A honra que a vida Me deu De estar aqui Nessa data Representando o Ministério Público Eu não poderia Me omitir De fazer aqui Até um testemunho Um reconhecimento E um agradecimento Ano que vem Eu vou completar 40 anos de Ministério Público Em várias comarcas Desse estado Praticamente não advoguei Queria ter advogado Mas não deu Fui passar muito novo Nesse concurso E aqui fiquei Mas graças a Deus Tenho uma vida muito grata Sou muito grato por tudo Aprendi muito Convivi muito Com juízes Advogados Defensores E testemunhei Muito de perto Estudante Que fui e ainda sou Do nosso Brasil Do que acontece Do que eu imaginava Que não fosse mais acontecer Porque eu li tanto Naqueles livros lá de trás E quase vi acontecer aí Ou pelo menos ameaça De que acontecesse recentemente E daí o meu agradecimento O meu agradecimento É por vocês Sabe a figura do advogado A pessoa do advogado A quem eu verdadeiramente sou Porque como procurador Eu estou Minha graduação é aí E como é importante A presença de vocês Eu falo olhando Para essa primeira Para a segunda Para a terceira fileira Porque Não para desprezar a mesa Porque eu sei que aqui Estão seus maiores representantes Mas eu vejo muito A OAB Espalhada Nesse estado inteiro Eu vejo muito O trabalho de outurno E quanta causa Quanta defesa Quanta pretensão Quanta luta Por se fazer No enfrentamento De diversas autoridades Na afirmação Da democracia brasileira Que é um trabalho De outurno E tenham certeza E aqui Só esse O núcleo da minha fala No que tange a vocês Defender Defender A cidadania Defender A democracia Defender O estado De direito É defender A civilidade A maior ferramenta Que nós temos Falei agora Como advogada E nós advogados É essa ferramenta Do direito Que nada mais é Do que um mecanismo De convivência Pacífica Das pessoas É um mecanismo De resolução De conflitos Nada mais lindo Nada mais necessário Que isso É isso Que compete A vocês Com a hermenêutica Com o estudo permanente Com o desafio permanente Cada hora surge Um desafio novo É impossível O advogado Acomodar-se Cada hora Ele é solicitado Numa direção Cada hora A sociedade Puxa para um lado Novas leis Novas formas De enfrentar tudo isso E aí está o advogado Tendo que estudar Adaptar-se Estar sempre atento De olhos abertos Com a sua sensibilidade Cada vez mais acurada É isso tudo Que eu reconheço Eu falo Porque é isso tudo Que eu vi E admiro muito E sou muito grato E agora falo Como cidadão A todos vocês Por esse trabalho E peço Que continuem assim Com cada vez Mais orgulho E é por isso É que um evento Como esse Muito oportuno Viu Deputado André Siciliano E agora Eu falarei Rapidamente Nessa parte final Da minha fala Sobre Vossa Excelência Muito oportuno A escolha De vocês Para uma homenagem A homenagem maior Dessa casa Pessoa do Dr. José Simonetti Pessoa do Dr. Luciano Bandeira E do Dr. Paulo Victor Lima É uma homenagem Essas pessoas que representam Toda essa advocacia E a oportunidade Dessa escolha Porque coroar Deputado Nesse finalzinho De mandato Essa vida toda Essa dedicação Que Vossa Excelência Teve para esse Estado Também com uma virtude Que eu queria destacar aqui Que é talvez A mais importante Delas Humildade A capacidade De mediação A capacidade De diálogo Com todas as correntes Sejam políticas Daqui Do nosso Estado Sejam lá de fora Com quanta habilidade Vossa Excelência Entregou Para esse nosso Estado Do Rio de Janeiro Como nós somos gratos Eu não falo aqui Como representante Do Ministério Público Mas eu falo como cidadão Muito obrigado Por essa entrega Sabemos bem Que isso custa muito tempo Custa tempo com família Custa saúde Mas isso tem uma gratidão Há um reconhecimento Muito grande E os senhores homenageados E todos os senhores advogados Que estão aqui Nesse momento maior De receber Essa homenagem Essa homenagem Veiculada por ele Que consagra Todos vocês Dá muito orgulho Estarmos no Rio de Janeiro O Estado do Rio de Janeiro Nos orgulha muito Está na vanguarda De várias questões Questões intelectuais Questão da produção cultural Ocupa cargos importantes Nos tribunais superiores E ocupa E teve posições De muito destaque Na advocacia Com grandes lutas Que ocorreram lá atrás E continuam aqui no presente Então Essa homenagem Eu acabei falando mais Do que queria Mas vai aí O meu muito obrigado Para por todos vocês Advogados Pelo que sempre fizeram Pelo que eu vi fazer E pelo que ainda Haverão de fazer Por essa nossa sociedade Por essa nossa sociedade Nossa sociedade civil Por nossa democracia Por nosso estado de direito E por nossa possibilidade De uma vida mais respeitosa E mais solidária Deputado André Siciliano Muito obrigado Muito obrigado Por essa vida Por essa dedicação Essa juventude E que Deus abençoe E abra Os seus caminhos E lhe dê Postos cada vez maiores Em defesa Não só da nossa população Do Rio de Janeiro Mas também do Brasil E de todo esse povo Que eu sei Que Vossa Excelência Muito ama Obrigado pelas palavras Do Dr. Eduardo Com Agora com vocês A nossa querida Deputada Marta Rocha Bom dia Bom dia a todas e todos Eu queria me permitir A cumprimentar a mesa Na figura do nosso Queridíssimo presidente André Siciliano Cumprimentar individualmente De uma forma muito fraterna Os nossos homenageados Que nos reúnem Nessa manhã O Dr. José Alberto Simonetti Dr. Luciano Bandeira E Dr. Paulo Vitor Lima Cumprimentar todos os Integrantes da OAB Nas figuras do Dr. Dr. Felipe Santa Cruz E da Dr. Ana Tereza Basile Ao Dr. Felipe Santa Cruz De dizer que foi uma alegria Caminhar ao seu lado Nesse momento tão recente Tão importante Em que a democracia Esteve em xeque E dizer Dr. Felipe Que foi um privilégio Caminhar ao lado De alguém Que sempre falou Da importância Da garantia dos direitos Da população do estado Do Rio de Janeiro A Dr. Ana Basile E cumprimentar a Dr. Ana Tereza E dizer que a senhora Não representa apenas As mulheres Mulheres da advogadas Mas a senhora também Representa a nós Mulheres desse estado Pelo seu exercício Da sua função De uma forma Tão firme E destacando aí A importância da cidadania Feminina Quero dizer aos nossos Homenageados Que a trajetória individual De cada um Lida aqui pelo nosso Presidente André Cicilliano Demonstra o motivo Pelo qual Essa casa Exercendo a voz Do povo fluminense Reconhece A importância Das suas trajetórias Pessoais e profissionais E confere a cada um Dos senhores Os mais importantes Diplomas As mais importantes Comendas dadas Por esta casa Que representa na verdade Os aplausos Do povo fluminense Mas quero dizer Presidente André Cicilliano Que faltava na sua gestão Esse momento Que nós estamos vivendo hoje E quero também dizer A todos os presentes Que nós Parlamentares Dessa casa Sentiremos muita falta Da presença Do presidente André Cicilliano Que hoje é nosso Companheiro Nosso amigo Mais à frente Dessa casa Que é a casa de leis Que é a ressonância Da vontade popular E acho que o presidente André Cicilliano Ao exercer Esse evento de hoje Demonstra Que nós estamos aqui Apenas para Comemorar e saudar A trajetória individual De cada um Dos nossos homenageados Mas sobretudo Para falar Do exercício Da advocacia E o exercício Da advocacia Sempre foi Sempre será A luta Pela conquista Dos direitos Seja do enfrentamento À violência Contra a mulher Da garantia Das cotas Raciais E nós temos aqui Um projeto de lei Que não entrou em pauta Pelo compromisso Do deputado André Cicilliano Com a democracia E com os direitos E com a superação Da desigualdade Pela cassação Das cotas Raciais Então o que nós estamos Fazendo hoje aqui É festejando O exercício Da advocacia E cada momento Seja de dor Ou seja de alegria Que a população Do nosso estado Do nosso país Cada luta Cada luta travada No nosso estado No nosso país Terá sem dúvida Nenhuma A importância Dos advogados Presentes Na certeza Da garantia Da democracia E na garantia Sobretudo Dos direitos E sobretudo Na garantia Da liberdade Da expressão E do enfrentamento À desigualdade E também A garantia Da solidariedade Então viva Os nossos homenageados E viva A advocacia E saudemos Hoje sempre A democracia Muito obrigada Com a palavra Deputado Max Lemos E ao término Max Fazer a entrega Da moção Sua moção Senhor presidente Primeiro agradecer Tenho quatro Grandes motivos Para agradecer A oportunidade Que vossa excelência Criou Nessa tarde Manhã tarde E eu quero citar Aqui essas quatro Oportunidades Primeiro rever Aqui grandes amigos Revendo aqui Meu amigo Felipe Santa Cruz Amigo de mais De 20 anos Ele sabe A admiração Que eu tenho Por ele A oportunidade De ver aqui O doutor Eduardo Lima Neto Doutor Eduardo Eu tenho uma história Muito particular Porque eu nasci No antigo distrito De queimados Hoje cidade Eu estava conversando Agora há pouco No seu gabinete Presidente Da história Da emancipação De queimados Doutor Eduardo Que é oriundo Da Laxada Fluminense Revendo ele Hoje já Como procurador É bom A gente rever Esses momentos Lembrar essas histórias Então Porque nós Que somos fruto Da democracia Isso foi possível Por conta Daquela emancipação Então assim É um prazer Muito grande Eu quero cumprimentar Todos os advogados E advogadas Vou pedir licença Ao Hilário Que é da OAB De Nova Iguaçu Para cumprimentar O doutor Júlio César Cumprimentando ele Cumprimentando Todos os advogados Do nosso estado Do Rio de Janeiro A oportunidade Presidente De eu me despedir Do parlamento Do Rio de Janeiro Como deputado estadual Eu que a partir De 1º de fevereiro Vou ocupar Uma cadeira No Congresso Nacional E isso se deve E é fruto Do trabalho Que a gente desenvolveu Aqui na Assembleia Legislativa Para ter o reconhecimento Da população fluminense Com quase 90 mil votos Então eu quero Muito lhe agradecer Essa oportunidade De estar revendo Tanta gente boa Aqui Segundo presidente Eu quero fazer Aqui das palavras Do Felipe Santa Cruz Da deputada Marta Rocha E o Felipe Não está me fazendo inveja Que eu também Sou seu eleitor Então o orgulho Que eu tenho De ter lhe conferido O voto Não só para Presidente desta casa Por duas vezes Mas também Para o voto Para o Senado E eu vi aqui Falar Do museu Da democracia Mas eu quero Presidente Aproveitar essa oportunidade Também para Dar honra A quem tem honra Semana passada Começou as obras Do novo prédio Do TRE No Rio de Janeiro Uma sede Importante Por muitos anos Era um apelo Não só dos advogados Mas da própria população Dos candidatos E eu tive oportunidade Como secretário De Estado De Infraestrutura e Obras E começar esse projeto E quando sair Para disputar a eleição Nós deixamos Esse projeto Muito avançado E na semana passada Sob a presidência Do desembargador Elton Começaram Essas obras Que serão entregues No próximo ano Um prédio moderno Do TRE E eu quero aqui Fazer uma honra Dar honra A quem tem honra Agradecer A vossa excelência Pelo empenho Da sessão Desse prédio E pelo empenho Que acontecesse Esse projeto E a liberação De recursos Para que ao lado Do governador Tivesse oportunidade Do TRE Do Rio de Janeiro Ter um novo prédio Uma nova sede Num prédio lindíssimo Tombado pelo patrimônio histórico Que vai ficar Muito interessante Vai marcar a história Do judiciário Do Rio de Janeiro Com certeza Uma outra oportunidade Estar aqui ao lado Eu por ser advogado Doutor Simonetti A admiração Que a gente tem por ele Pelo trabalho Que tem feito Na garantia Principalmente da democracia O AB Como um papel importante Eu brinco Com os outros colegas Aqui da casa Que não são advogados A nossa profissão Está protegida Constitucionalmente Então a gente Tira essa onda De vez em quando Mas está na Constituição Verdadeiramente Então nós temos Um privilégio Então agradecer Doutor Simonetti Pelo serviço prestado Não só aos advogados Mas a democracia brasileira É um prazer Estar aqui hoje Ao seu lado Recebendo aqui A maior honraria Do parlamento Fluminense Doutor Paulo Vitor É da nova geração Mas faz um trabalho Espetacular E doutor Paulo Parabéns É merecida a homenagem Doutor Luciano Eu sou suspeito Em dizer Meu amigo pessoal Amigo com barba Sem barba Continua amigo Já no gabinete Do nosso presidente Eu disse A minha impressão A minha opinião Sobre a barba dele Não vou relatar aqui Mas é um trabalho Espetacular E eu quero ressaltar aqui Doutor Luciano O trabalho Que foi feito Para aproximar Os advogados Com menor condição financeira Dos escritórios Que funcionam Nas cidades Eu sou um municipalista Quando a gente vê A OAB Entregar escritórios Para que possam Ser utilizados Pelos advogados E advogadas Em cada cantinho Desse estado É de verdade É de merecer Aplausos E eu quero Pedir aqui Os presentes Que aplaudam Essa decisão Porque toda vez Que a gente Democratiza Democratiza É a possibilidade De alcançar O direito E isso é muito importante Então parabéns Aos três homenageados Nosso Rio de Janeiro Está super feliz hoje E eu quero Presidente Por último Lhe agradecer Pelo trabalho Que é a oportunidade Que o senhor fez De um projeto de lei Da minha autoria Que é o projeto de lei 1147-2019 Que ao me despedir Do parlamento Ter oportunidade De submeter O plenário Desta casa Está na pauta De hoje Portanto hoje Nós estamos Num momento de obstrução Com vetos Do poder executivo Se não votar hoje Vai votar nos próximos dias Mas os advogados Deveriam ficar atentos Ao plenário de hoje Que é o projeto Que é o chamado Programa Advocacia Vale Que vai Ajudar os advogados A terem O seu trabalho Nos procedimentos Administrativos Do Estado Uma proteção maior É um projeto de lei Da nossa autoria Que obriga A administração pública A informar Aos particulares Que podem ser Representados Por advogados Segundo Obriga as concessionárias E inclusive Com infração Disciplinar Para aqueles Que violarem Esse direito Então pode De lei Está na pauta Eu quero agradecer Presidente O senhor As comissões Que nos ajudaram Para que eu tivesse A oportunidade Antes de me despedir Do parlamento estadual Para o parlamento federal Ter oportunidade de ver Como advogado Que sou E aí eu quero aproveitar Parabenizar o doutor Agradecer o doutor Luciano E agradecer Com a sua permissão Presidente A doutora Ana Basílio Que foi A minha parceira intelectual Para a existência Desse projeto de lei E quero aproveitar Já que a doutora Ana Basílio Já tem a medalha Tiradentes Aproveitei essa carona Aqui Da nossa Sessão Presidida E de autoria Do nosso presidente André Siciliano Para fazer uma homenagem Já que ela já tem A medalha Tiradentes De uma moção De aplausos Por três motivos A doutora Ana Basílio A questão intelectual Que nós todos já conhecemos Trata-se de uma De melhores advogadas Do Brasil Segundo Representar As mulheres Aqui entre os homenageados E terceiro Homenagear Aqueles advogados E a doutora Ana Basílio É o símbolo Da resistência Do que nós vivemos Alguns tempos atrás Onde nós Advogados Foram atingidos E a doutora Ana Basílio É o símbolo Dessa resistência E eu quero Agradecer A parceria intelectual No projeto de lei E lhe fazer Essa moção De aplausos Em nome de todos Os nossos parlamentares Aqui da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Senhor presidente Mulho do Rio de Janeiro Obrigada. Obrigada. Aproveitando aqui, saudar a presença de Carlos Henrique de Carvalho, ouvidor-geral da UAB Rio de Janeiro, José Pinheiro dos Santos, gerente-geral de segurança do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo, meu time do coração, saudar a presença do meu irmão, meu amigo, o procurador-geral da LERJ, doutor Sérgio Pimentel, saudar a presença, minha querida companheira, deputada Tânia Rodrigues, aqui presente, saudar a presença, doutor Rafael, ex-procurador, cidade de Nova Iguaçu, meu irmão, meu amigo, também aqui, mais cedo estava presente, doutor Júlio César, seu amigo, querido, Nova Iguaçu, ex-reitor da nossa UNIG, fazer aqui uma homenagem especial à doutora Ana e à doutora Fernanda Tótima, que é minha representante em uma ação. Muito obrigado pela presença. Convido o deputado Noel de Carvalho a fazer uma saudação, por favor. O presente é uma honra que eu não esperava. Não estava nem preparado para me manifestar em uma sonenidade tão importante. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar ser muito breve e dizer que eu gostaria de repetir todas as palavras que eu ouvi aqui de todos os oradores que já se manifestaram nessa solenidade. porque eu considero a advocacia uma das ferramentas mais importantes no que diz respeito à solidariedade, no que diz respeito a dar voz a quem não tem voz. E eu vivi essas experiências muito efetivamente porque eu fui prefeito da minha cidade por dez anos, eu fui secretário estadual de Habitação, eu fui secretário estadual de Educação, de Habitação, de Agricultura, eu fui secretário de Assuntos Especiais do primeiro prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, e sempre para resolver encrencas. Nunca me convidaram para nada macio, suave, não sempre para resolver encrencas. Me ligava o prefeito do Rio de Janeiro, dizendo que eu estou precisando da sua ajuda aqui porque houve um temporal, desabaram 47 barracos no Morro dos Macacos e o governador foi lá, levou tapa na cara e agora ele está mandando eu ir para lá e eu não tenho muita competência para administrar essas encrencas e tal. Conclusão, fui para lá, fiquei três dias na lama e resolvi todos os problemas, justamente estimulando a solidariedade, vendo que tinha um problema, chamavam advogados. E os advogados sempre foram os instrumentos mais poderosos para ajudar a resolver esse tipo de encrenca. Um prefeito, então, da minha cidade, meu Deus do céu. Então, eu sou um admirador profundo, e defendo os advogados em qualquer função que eles estejam, seja procurador, seja desembargador, seja ministro do Supremo, o Fux, é grande amigo meu, enfim, seja procurador. Eu me lembro, inclusive, que eu lutei muito, eu participei muito intensamente da luta pela autonomia do Ministério Público. e o que eu recebi de pressão e de ameaça de alguns poderosos que diziam o seguinte, Noel, você não sabe o que você está fazendo. Esses procuradores, o dia que eles tiveram autonomia, a gente não vai mais conseguir trabalhar, porque eles vão ficar no pé da gente, vão fiscalizar a gente. Eu digo, mas você tem medo de ser fiscalizado? Nós estamos aqui para ser fiscalizado mesmo. Até desembargador, amigo meu, veio me contestar. Então, eu acho que o advogado, ele estando na defensoria pública, como a defensoria pública é uma peça fundamental na história da democracia. Então, eu sou um admirador profundo de todas as advogadas e de todos os advogados que militam, que exercitam a sua função nesse nosso país, nesse nosso amado Brasil. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e, especialmente, reforçando a minha admiração pelo presidente André Siciliano, que, como todos disseram aqui, eu torci tanto para o André ser senador do nosso Estado. Eu sou um admirador profundo do André, pessoalmente, do ponto de vista do caráter, do ponto de vista do espírito democrático, do ponto de vista de saber ouvir todo mundo, de saber mudar de opinião quando alguém convence ele de uma opinião diferente. mas, ao mesmo tempo, de ter muita firmeza em defender as posições nas quais, então, ele é convencido que é a posição mais correta. Eu acho que o nosso povo do Estado do Rio de Janeiro perdeu muito em não ter um senador com as qualidades pessoais, políticas, do André Siciliano. mas, de qualquer forma... Mas, eu estou defendendo muito a importância do André Siciliano ter uma posição importante nesse novo governo federal. Eu já falei isso... Eu falei isso para o meu amigo pessoal, Geraldo Alckmin, na frente do André, dizendo, olha, o André Siciliano, com as características pessoais, políticas dele, é uma ferramenta muito importante que vocês têm que saber utilizar no governo federal desse país, porque ele vai ajudar a melhorar a vida de todos os moradores e moradoras do Brasil. E o André Siciliano disse assim, Poxa, Noel, o André Siciliano, não faz isso não, Noel, não faz isso não. Aí o Alckmin, para uma plateia de quase 400 pessoas, falou assim, não, vou levar sua opinião lá para o presidente e tal, vou levar sua opinião para o presidente. Mas, enfim, desculpe se eu me alonguei muito, mas eu sou um admirador profundo desses seres humanos, homens e mulheres, que exercitam a advocacia no sentido de administrar conflitos, no sentido de dar voz a quem não tem voz, no sentido de fiscalizar, no sentido de processar. Enfim, eu sou um admirador profundo de todos vocês. Então, eu fico muito feliz em participar dessa solenidade que homenageia os três homenageados, mas que eles também representam todos vocês. Então, vocês todos estão sendo homenageados. Parabéns para todos vocês. Os amigos, às vezes, exageram. Eu quero agradecer as palavras do Noel. Eu quero pedir aqui licença aos homenageados e a ideia que nós pudéssemos fazer também uma homenagem às subseções. Então, nós vamos chamar quatro aqui representantes. Neste momento, convido a senhora Rosane Jardim para estar aqui à frente, para receber uma moção. Convido também Wilson Ribeiro e Ramon dos Santos. E o nosso representante, a nossa querida Baixada Fluminense, Hilário Franklin. Vamos fazer como nós fizemos aqui, para a gente ficar à frente das cadeiras aqui, para a gente tirar uma foto. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Dando prosseguimento, convido o nosso doutor Luciano Bandeira, presidente da OBRJ, para receber o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, já que ele também já possui a medalha Tiradentes. Por favor. Obrigado. Obrigado. Bem, bom dia ainda, quase boa tarde já, mas primeiro agradecer a presença de todos e todas que estão aqui presentes. Eu quero começar agradecendo muito e cumprimentando essa pessoa fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, o presidente André Siciliano, e dizer aqui não só da importância que o Felipe já falou, do André Siciliano para o Estado do Rio de Janeiro, mas a importância do presidente André Siciliano para a advocacia. Através do presidente André Siciliano, a Ordem dos Advogados conseguiu estabelecer uma relação de construção de pautas positivas para a advocacia, que já renderam muitos frutos. Com a aprovação, só neste último ano, de dois projetos de leis fundamentais, uma questão das vagas dos próprios da Justiça Estadual, para os advogados e advogadas, e a outra maior e ainda mais importante, que foi a equiparação da contagem dos prazos e a suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro nos processos administrativos do Estado do Rio de Janeiro. Isso só foi possível porque o presidente André Siciliano teve a sensibilidade e o carinho com a advocacia do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar nosso líder nacional, meu amigo, meu irmão, Beto Simonetti, agradecer muito a sua presença aqui e que a gente possa, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fazer essa homenagem ao presidente Beto Simonetti. Quero cumprimentar aqui o Paulo Vitor, como já falou, ele é o futuro da advocacia, jovem, assumindo a Corredoria Geral da Ordem dos Advogados. Cumprimentar aqui, muito mais do que um amigo, um irmão de vida, meu irmão, Felipe Santa Cruz de Oliveira Escaletti. A vida me proporcionou ter Felipe, não só como uma liderança da advocacia, mas um irmão que a vida me deu. Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós temos essa instituição, que é a alma mater da ordem. O Instituto dos Advogados Brasileiros teve a responsabilidade de criar a Ordem dos Advogados do Brasil. A deputada estadual Marta Rocha, também pelo carinho, pela receptividade com as pautas dos projetos de leis de atenção da advocacia. O subprocurador-geral de Justiça e de Administração, Eduardo Lima Neto. O deputado Max Lemos, que tem já mais um projeto dessa relação que a gente começou com a criação, junto com o nosso presidente André Siciliano. Aqui, mais um projeto de lei de benefício da advocacia. Cumprimentar também o deputado Noel de Carvalho. Eu queria cumprimentar todas as advogadas e os advogados do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da minha vice-presidente, Ana Tereza Basílio, que me ajuda muito na construção dessa ordem ampla e democrática. Cumprimentar também a presidente da Caixa de Assistências, advogada, uma brilhante advogada, Marisa Galdi, que está fazendo um trabalho excepcional de recuperação da Caixa de Assistência, para a sua função de assistência da advocacia, nesse momento de tanta dificuldade. Eu quero aproveitar e cumprimentar todas as presidentes e os presidentes de subsessão, na pessoa do Wilson, que é de Carvalho Ribeiro, porque o Langone faltou, tá, Wilson? Sinara, o Langone. Como você é o segundo decano, então você vai receber o cumprimento. O Langone ficou lá em Paraíba do Sul, não pôde vir. Então, cumprimento você, meu irmão, grande amigo, querido. Representando todos os presidentes e as presidentes de subsessão, que são a verdadeira força da advocacia. E aqui eu vou aproveitar um pouco, de já reiterar o agradecimento que a advocacia tem ao presidente André Siciliano, que eu tenho certeza que o presidente André Siciliano, ele terá missões fundamentais para o Estado de Direito, para a democracia brasileira e para o nosso país, e para o Estado do Rio de Janeiro, mas cumprimentar aqui os homenageados. O Paulo Vítor, como eu já falei, é uma jovem promessa da advocacia criminal do Estado do Rio de Janeiro. O Paulo Vítor, ele assumiu um trabalho muito intenso, muito difícil, ainda mais nesse momento, que é a Corredoria Geral da Ordem dos Advogados, e ele, com muita tranquilidade, muita calma, que é uma qualidade do Paulo Vítor, ele está conseguindo se desencubir dessa tarefa, tão espinhosa, com muita qualidade e muita autoridade. Então, Paulo, parabéns. Merecida homenagem da medalha Tiradentes. Está em boas mãos, bem representada. Falar de Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz não está recebendo medalha Tiradentes hoje, mas eu tenho que falar de Felipe Santa Cruz, porque Felipe, ele representa muito na minha vida e representa muito na vida da advocacia do nosso Estado. Porque Felipe, ele construiu uma trajetória, desde a época lá de faculdade, quando ele foi presidente do Diretório Central do DCE, da Pontifícia Universidade Catórica, a universidade onde eu me formei, mas o Felipe construiu essa trajetória, uma trajetória que levou o Rio de Janeiro, depois de 40 anos, à presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Felipe, ele tem uma qualidade importantíssima. Ele tem um coração aberto a todos. Seja quem for, de que opinião for, Felipe, ele respeita as opiniões divergentes e ele atende e cumpre a sua missão quando está imbuído de uma tarefa, independentemente da opinião de qualquer um. Isso se chama democracia, isso se chama respeito às diferenças, e Felipe tem essa qualidade, que é uma qualidade imensurável e muito importante para a civilidade no nosso país. Felipe, você é meu irmão, mora no meu coração. E, agora, o mais importante de hoje, a felicidade imensa que eu tenho aqui, dizer para vocês de poder estar nessa mesa aqui para homenagear Beto Simonetti. Beto, ele é o segundo advogado do Estado do Amazonas a presidir o Conselho Federal. E quem presidiu antes o Conselho Federal de Beto Simonetti fez pouca coisa, que foi o nosso grande Bernardo Cabral. Foi deputado, senador, ministro, redigiu uma Constituição e nos deu tudo, mas exerceu o principal cargo da advocacia nacional. E Beto, respeitando essas origens, até porque o filho de Beto se chama Bernardo Cabral também, respeitando essas origens, está trabalhando para isso. e vai atingir tudo o que foi importante. Eu só acho que o Beto só não vai conseguir redigir a Constituição, porque a nossa Constituição é boa e tem que ser preservada. Mas o Beto, ele tem essa capacidade de agregar, a capacidade de ouvir, e essa capacidade, não digo capacidade, mas essa qualidade de ser amado e querido por todos, pela sua singeleza, pelo seu carinho. O Beto, apesar de exercer o cargo mais alto da advocacia brasileira, ele ouve com atenção a todos e a todas em qualquer momento, com dedicação, com intensidade. Ele é uma pessoa de coração. Essa é a grande qualidade de Beto Simonetti. Então, Beto, a medalha Tiradentes fica muito bem em você, e você que está honrando aqui o Estado do Rio de Janeiro, em estar aqui nessa data. Você é um grande presidente, e eu tenho certeza que não só nessa gestão, mas no futuro, você vai fazer muito pelo nosso país. Obrigado, Beto. Obrigado. 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 Está presente também conosco aqui o nosso amigo Rafael Almada, reitor do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. Convidar o doutor Paulo Vítor Lima, corredor-geral da UAB Rio de Janeiro, para que possa vir aqui para receber a medalha Tiradentes. Parabéns, meu irmão. Obrigado. 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 Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa que faço na pessoa do presidente André Siciliano. Depois de tantos discursos bonitos, é difícil a gente conseguir acrescentar alguma coisa que valha, mas eu queria começar agradecendo ao presidente André Siciliano pela indicação do meu nome para a medalha Tiradentes. Eu tenho certeza que isso não se deu por nenhum mérito pessoal, mas sim o reconhecimento da advocacia. Isso se traduz pelas moções que são dadas a todos os senhores presidentes, pelo presidente da Ordem Nacional, pelo reconhecimento do cidadão benemérito, pelo nosso presidente Luciano Bandeira. É um reconhecimento de nossa luta, a luta do dia a dia da advocacia, especialmente nesse momento tão de recrudescimento da democracia, tão difícil que a sociedade fluminense e o nosso país vêm sofrendo. Queria agradecer ao senhor, o senhor que para mim é uma fonte de inspiração, o senhor que para mim é um exemplo de um homem público. É importante relembrar que o presidente André Siciliano presidiu essa casa num dos momentos mais difíceis da nossa história recente, que foi durante a pandemia da Covid-19. Para quem não se recorda, diversos projetos de leis passaram nessa casa, especialmente pela pauta que foi regida por Vossa Excelência, que nos permitiu diminuir o impacto da pandemia na nossa cidade. O senhor foi responsável pela fiscalização dos recursos públicos da saúde, instaurou a CPI que fiscalizou a destinação dessas verbas aos municípios, onde foi possível criar centro de atendimento para salvar vidas. Talvez se não fosse a presidência de Vossa Excelência, a gente teria muito mais mortes no nosso estado. E quando a gente achava que a nossa situação iria um pouco melhorar, que as coisas estavam ficando mais tranquilas, vieram as chuvas em Petrópolis, e mais uma vez eu pude assistir Vossa Excelência prontamente estar lá presente, cobrando do Executivo medidas enérgicas, medidas efetivas para que pudessem socorrer os nossos irmãos lá da Serra. Vossa Excelência liberou recursos do fundo especial para que fosse reconstruída a cidade. Então, é com muito orgulho que eu receba a medalha vindo de Vossa Excelência. Para mim, o senhor sempre é um exemplo e sempre será. Tenho certeza de que Vossa Excelência continuará nos representando e certamente fará um excelente trabalho lá em Brasília. Queria também agradecer especialmente a deputada Marta Rocha, coautora do projeto da minha medalha, uma deputada que eu tenho um carinho muito especial, uma admiração e um respeito enorme, é uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco, foi a única mulher a chefiar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro até hoje, e isso é o alvo de extrema admiração, não só pelas mulheres, mas para todos nós, deputada, a senhora realmente é alvo de muito exemplo para a gente. A senhora defende aqui a população fluminense com muito orgulho e tenho certeza que continuará no seu mandato defendendo não só a advocacia, mas todos nós cariocas. Obrigado. Gostaria também de agradecer e cumprimentar o meu presidente nacional, Beto Simonetti, que nesses momentos difíceis, onde nós assistimos diversos fomentos a ataques antidemocráticos, se manteve rígido na defesa da democracia e especialmente na defesa das prerrogativas dos nossos advogados. Obrigado, presidente, por se mostrar sempre intransigente com os nossos direitos. Queria agradecer também ao nosso eterno presidente Felipe Santa Cruz, quando eu comecei a minha jornada na Ordem, o senhor era presidente aqui ainda no Estado, aprendi muito com os seus exemplos, o senhor é uma referência para todos nós, continuará sempre sendo. Queria fazer um agradecimento especial ao nosso presidente Luciano Bandeira, além de ser um grande flamenguista, uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração, foi a primeira pessoa que me deu oportunidade no sistema OAB, enquanto eu ainda era delegado de prerrogativas, foi a primeira pessoa que me olhou e deu oportunidade para que eu pudesse contribuir com a advocacia, que enxergou que eu poderia, de alguma maneira, ajudar a OAB e desenvolver algum tipo de trabalho. O presidente Luciano Bandeira me ensinou uma coisa que eu acho muito interessante, que ele me ensinou a ser humilde sem ser subserviente. O presidente Luciano Bandeira sempre nos defendeu, desde quando era presidente da comissão de prerrogativas, mas nunca foi arrogante, nunca foi intransigente e nem nunca foi petulante. Ele sempre teve humildade para dialogar com todos, de ouvir todos, mas nunca foi subserviente. Ele nunca abaixou a cabeça para defender os nossos direitos, para defender o advogado, seja um grande advogado, seja um pequeno advogado. Eu aprendi isso com seus exemplos, presidente. Aprendi também... Aprendi também que fortalecer a advocacia fortalece a sociedade. O advogado forte é o advogado, é uma sociedade forte, é a garantia dos direitos preservados. Isso tudo foi através de exemplos, não só com palavras. No seu último mandato, também durante a pandemia, quando nós tivemos uma mudança bruta no nosso estilo de vida, a V. Exª inaugurou diversos escritórios para que aqueles advogados que não tinham estrutura pudessem ter computador, suporte técnico para poder fazer as audiências virtuais. Isso num tempo recorde. Inclusive foi alvo de modelo para outras seccionais. O senhor também criou o maior programa de recuperação fiscal para os nossos colegas que estavam passando por dificuldades financeiras pudessem retornar à ordem e usufruir de todos os benefícios que a nossa casa dispõe. Então, isso tudo se traduz por suas atitudes, não só por suas palavras, presidente. Por isso que eu digo para o senhor que o senhor é um exemplo para mim e que na minha estrada de ordem eu pretendo um dia trilhar o mesmo caminho que o senhor trilhou. E digo também ao senhor que o senhor tem em mim um fiel soldado e que nas tristezas de advocacia eu sempre estaria ao seu lado. Queria agradecer muito pela oportunidade que o senhor me dá, pelo voto de confiança, pelo cargo que o senhor me permitiu ocupar e que serem sempre leais ao senhor. Gostaria também de fazer um agradecimento, registrar um agradecimento ao meu sogro e à minha sogra, Tânia Rodrigues e João pela inspiração que lhe dão, pelo exemplo de cumplicidade, companheirismo. Foram responsáveis por criar a maior fundação de assistência à pessoa com deficiência. Birso, do Comitê Paralímpico, responsável por levar o nome do Brasil ao pódio de diversos lugares do mundo. É um exemplo de admiração para mim. Gostaria de fazer esse registro. Também gostaria de registrar aqui uma pessoa que eu não poderia estar aqui hoje. Fazer um agradecimento especial à minha mãe. Ela teve mais do que uma dupla jornada. Muitas vezes minha mãe precisou trabalhar em dois lugares para poder dar uma boa educação para mim e para o meu irmão. Na verdade, o maior presente que ela pôde nos dar foram valores. Então, mãe, muito obrigado por tudo. Queria agradecer também à minha esposa, Camila Rodrigues, pela sua paciência. Pelo seu carinho comigo, pelo seu companheirismo, especialmente por dividir o meu coração, aceitar o meu coração com o Flamengo. Então, isso é muito importante. Obrigado. E, por fim, gostaria de fazer um registro que, agora, na fala que a gente tem escutado aqui, brilhantemente, de todos os participantes, na verdade, nós somos os únicos profissionais liberais que estamos esculpidos na Constituição, mas isso não é um privilégio. Isso não é um privilégio da gente. Isso, na verdade, se reflete pelo munos público que tem a advocacia. Isso se reflete, na verdade, em uma garantia da sociedade. Nós somos o porta-voz do povo. Somos nós que levamos as demandas para o judiciário. E é por isso que nós temos essas prerrogativas e é por isso que nós temos essas garantias. É por isso que nós fazemos um juramento de defender o Estado Democrático de Direito, de defender as garantias individuais e as liberdades. É muito importante a participação da Ordem. A Ordem é o único órgão de classe que tem capilaridade em quase todos os municípios do Brasil. A Ordem é o único órgão de classe que está presente onde há qualquer fórum levando a justiça e a participação para a sociedade. Por isso, acredito que todos os senhores aqui estão justamente sendo homenageados. E na presença das minhas maiores lideranças, doutor Felipe Santa Cruz, Beto Simonetti, doutor Luciano Bandeira, eu reforço com os senhores o meu compromisso de sempre defender a Ordem e de, enquanto eu tiver saúde, sempre lutar pela advocacia. Muito obrigado. Boa tarde. Então, ao final, nós vamos entregar aqui, no término da presente sessão, as moções aos representantes das subseções. Eu agora quero chamar o doutor José Alberto Simonetti, presidente da OAB Nacional, dizer mais uma vez, doutor, para nós é uma honra poder homenageá-lo e poder homenagear a OAB. A gente sabe a importância da Ordem sempre nos momentos decisivos do nosso país. E não foi diferente agora, nessa última quadra que vivemos. Parece que não termina, mas passa logo. Não é, João? Saudar também aqui a doutora Thaisa, assessora do deputado Eurico Júnior, doutor Carlos Frota, presente. Então, convido nós homenageados para que possamos receber a medalha Tiradentes. Para nós, mais uma vez, é uma honra, doutor. Legenda Adriana Zanotto Convido o nosso presidente, doutor Beto Simonetti, para usar a tribuna. E saúdo também, agradeço a presença do doutor Hariman e do doutor Damian. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sr. Presidente André Siciliano, cumprimento nesta tarde que já se inicia com a alegria e a honra de poder dividir nesta ocasião esta honrosa homenagem com quase 1 milhão e 400 mil advogados brasileiros. Essa é uma conquista, um reconhecimento que é feito a mim, pela amizade e pela generosidade de V. Exª, dessa casa, mas muito mais do que isso, um reconhecimento à aguerrida profissão da advocacia. E, portanto, recebo a minha gratidão nesse momento por esse reconhecimento que é feito. Cumprimento a deputada Marta Rocha, de quem há longo tempo já admiro, assim como eu, devota de Nossa Senhora, aniversariante no dia 30 de abril, portanto, um dia depois do meu aniversário, e isso nos aproxima, e não à toa, a minha admiração por V. Exª. Cumprimento a advocacia do Estado do Rio de Janeiro na pessoa do queridíssimo amigo e irmão, valente advogado brasileiro, Luciano Bandeira, que, há uma década, mais ou menos, me permitiu caminhar ao seu lado e decidirmos juntos os rumos da advocacia brasileira. Muito obrigado por sua amizade. Da mesma forma, cumprimento Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Ao meu querido amigo, que também me oportuniza uma caminhada saudável e sempre atenciosa com a advocacia, com as pautas que são discutidas na nossa OAB Nacional, Sidney Sanches, presidente do IAB, sua presença também nos louva, não só aqui, mas como também no assento que ocupa perante a Casa Alta da Advocacia Brasileira. Eu cumprimento, e não poderia deixar de cumprimentar, um outro querido amigo, muito atencioso, não só comigo, mas como também com todas as pautas da advocacia, de uma serenidade ímpar, o meu querido amigo Marcelo Fontes, conselheiro federal, que muito bem representa a bancada do Rio de Janeiro perante o Conselho Federal, ao lado da minha também querida amiga, Fernanda Tórtima, que também cumprimento nesse momento. Marisa Gaudio, queridíssima amiga e dirigente de ordem, que ao lado do nosso Fredão preside a Caixa de Assistência do Rio de Janeiro, ao querido Luiz Felipe Salomão, procurador-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sexta Seccional, ao Alexandre Schini, na pessoa de quem cumprimento o Judiciário desse Estado, na pessoa do Eduardo Lima Neto, cumprimento, subprocurador-geral de Justiça de Administração do Rio de Janeiro, cumprimento todos os membros do Ministério Público, com muito respeito, todos os presidentes e ex-presidentes de subseções que aqui vieram prestigiar este evento, também recebam o meu carinho e o meu respeito. Mas, especialmente nesta tarde, com a permissão de V. Exª, Presidente André, eu queria fazer um agradecimento especial e um reconhecimento desta figura humana diferenciada que é o meu irmão Felipe Santa Cruz. e eu, quem nos conhece mais de perto, sabe do tamanho da nossa amizade, do tamanho do respeito que nós temos, do amor, da dor e do sofrimento que nos une e cada vez mais nos une. ao Felipe eu devo muito e quero reconhecer perante a Casa do Povo, da Tribuna do Povo do Rio de Janeiro, Felipe. Ah, você não pode chorar, vai borrar a maquiagem. Quero reconhecer, Felipe, de verdade, o que já fiz e faço com muita sinceridade, que é reconhecer a minha gratidão por ti, a amizade, e tenho certeza que é recíproco, porque nós dois nos conhecemos. e encontrei ali recentemente uma frase que eu queria trazer para esse momento, Felipe. A frase diz que para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade. Você é um dos amigos mais qualificados que eu tenho. Muito obrigado por existir na minha vida, meu irmão. Obrigado. Caríssimos e caríssimas senhoras e senhores, é um prazer dividir a tribuna deste plenário histórico, senhor presidente, com as ilustres autoridades aqui presentes, já nominadas e todos cumprimentados. Saúdo a todos e a todas mais uma vez em nome do ilustre presidente deste parlamento, deputado estadual André Siciliano, que merece o respeito e o reconhecimento sempre da advocacia por todos os seus feitos à frente dos seus mandatos de deputado estadual. A quem agradeço pessoalmente pela proposição desta homenagem. Cumprimento e agradeço aos deputados, a todos os deputados e a todas as deputadas pela aprovação desta medalha. Como disse, é um presente extraordinário para a advocacia. Cumprimento ainda os demais colegas aqui presentes e também os homenageados que comigo dividem a honra de poder ser laureados por esta casa. Doutor Paulo Vitor Lima, corregidor-geral da seccional do Rio de Janeiro, e o ilustre amigo, irmão, presidente da UAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. É com enorme satisfação e honra que participo deste laurel para receber a distinta medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta casa legislativa. Esta condecoração que faz referência não só a um dos líderes da Inconfidência Mineira, mas ao Palácio Tiradentes, um espaço histórico que guarda grande parte da memória política do país. É uma felicidade ser diplomado com esta honraria que foi destinada a grandes nomes de nossa história coletiva, como Chico Mendes, Betinho, Paulo Freire e a madrinha do samba, Bete Carvalho. Senhoras e senhores, enquanto presidente da ordem, receber a estonraria é um ato que se reveste de simbolismo. É um ato representativo de pacto soberano e fundamental entre o poder legislativo e a ordem dos advogados do Brasil, que vocaliza para a sociedade a força oriunda de nossa união, presidente. Como representante da Advocacia Nacional, agradeço ao Parlamento Fluminense em nome de quase 1 milhão e 400 mil advogados e advogadas brasileiras. Somos uma classe que desempenha diariamente o munos público de defender os direitos dos cidadãos e de assegurar a manutenção da soberania da justiça. Temos a missão primordial de manter a ordem jurídica do Estado Democrático, e do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Humanos. A advocacia e a OAB são partes constitutivas da história da nação e o Estado do Rio de Janeiro está no centro da nossa memória institucional. Foi aqui, há exatos 92 anos, que se completam amanhã, que Levi Carneiro realizou a sessão solene de instalação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Rio de Janeiro é palco de nossa história, é um relicário de resistências e representa a nossa memória coletiva. O Rio é protagonista nas disputas cotidianas por um Estado livre, com garantias constitucionais e direitos sociais postos na ordem do dia. Por isso, sinto-me também honrado em discursar nesta casa que também é a casa dos cidadãos, a casa da democracia fulminense, presidente André Siciliano. Meus caros e minhas caras, nossa comunhão de ações e propósitos é essencial para que possamos avançar cada vez mais no fortalecimento da advocacia brasileira e na promoção da cidadania do Rio de Janeiro. É a nossa aliança e coexistência harmônica que garante o equilíbrio democrático. Por isso, a OAB está e estará sempre à disposição do diálogo eficiente com o Poder Legislativo. Encerro minha breve fala reiterando que a profissão de fé da ordem é a defesa inexorável de nossa Constituição e, por isso, seguiremos em união. Com o coração cheio de gratidão, agradeço mais uma vez a todos. E viva a advocacia brasileira. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todas e todos, dizer, doutor Beto Simonetti, com as palavras que o senhor dirigiu ao Felipe, me veio aqui a memória de um grande brasileiro chamado João, que ele diz mais ou menos assim, Correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Obrigado. 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 Obrigado.